Eu sei que um dia eu nasci, que agora cresci, mas não posso ficar Que um dia ao cair da tarde, eu perco a coragem, posso chorar O mundo tem muitas surpresas, cheio de incertezas, posso até te contar Exemplos que me deixam triste, mas eu sei que existe, não posso fugir Sei, minha vida é um espaço de tempo contado, que não descobri Posso estar vivo aqui hoje, amanhã muito longe, eu posso morrer Sei, minha vida é um espaço de tempo contado, que não descobri Posso estar vivo aqui hoje, amanhã muito longe, eu posso morrer Por isso quando chega tardinha, na beira da linha, eu torno a pensar Que a vida pode ser interna, mas nunca é eterna, e me deixo no ar E saber que não pedi pra nascer, e nem pra morrer, mas isso é normal Normal para quem não morreu, e não entendeu o que eu sofri Sei, minha vida é um espaço de tempo contado, que não descobri Posso estar vivo aqui hoje, amanhã muito longe, eu posso morrer Sei, minha vida é um espaço de tempo contado, que não descobri Posso estar vivo aqui hoje, amanhã muito longe, eu posso morrer Sei, minha vida é um espaço de tempo contado, que não descobri Posso estar vivo aqui hoje, amanhã muito longe, eu posso morrer Sei, minha vida é um espaço de tempo contado, que não descobri Sei, minha vida é um espaço de tempo contado, que não descobri E aí